Toda vez que abro os olhos para enxergar melhor Vem que os de areia prejudicam minha visão Contra minha vontade é invadir e tirar da direção Assim que percebo já caí na ilusão Seu falar é doce, me encanta e me alucina Não sai da cabeça as curvas dessa esquina Fria como a noite, também quente ela é verão Seu perfume doce, um convite à perdição Blusa decotada, salto alto toda linda Não sai da cabeça as curvas dessa ferina Em seus braços adormeço, me enlouqueço, me entorpeço Com o sábado do seu beijo, eu confesso que te amo Quantos de areia prejudicam minha visão Essas ruas vendem sonhos recheados de mentira Mas confesso, são bem doces Eu caí na armadilha, me perdi nas suas curvas Me encantei com seus sabores, me iludi com suas cores O sol caí no cavalo, despretei da ilusão E percebi seus tons, pesquinhos lá Ventos de areia prejudicam a razão O sol caí no cavalo, despretei da ilusão O sol caí no cavalo, despretei da ilusão Isso aqui ó, eu sou da minha vida, tá morando? Me beberam, converso comigo As horas passam, desde a madruga Eu acordado, digito as estranhas Com seres bacanas, mas algo me desisto Pouco terá Buscar nada um sabedoria Bosque de ilusões Pés e raízes que impedem que eu chegue meu caminho Mas algo me diz que tudo se trata de sensações E para não andar de pé Tenho que brindar meu espírito Labirinto, assim veja a vida Muitos caminhos, uma saída Labirinto, assim veja a mente Oceano, incêndio ardente Começo no cheiro, curte, tem amor Mas também tem um monte Sujeito e camista, brincando com vidas Fazendo seus jogos Odeio a forma como me transforma Depois me abandona no beco escuro Mas a boa forma como me transforma Depois que eu saio da escuridão Sendo medo, entende, sentem gritos Me enriquece Que me abençoe, me enriquece Que me abençoe, me enriquece Entre o beco escuro Entre o beco escuro, me enriquece Que me abençoe, me enriquece Que me abençoe, me enriquece Que me abençoe, me enriquece E aí E aí